Queridos amigos e irmãos, celebramos o quarto domingo da quaresma e a liturgia nos oferece a rica e expressiva passagem do Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. Oçamos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram, mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu, não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que neles se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse, vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam, não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele mesmo. Outros, porém, diziam, não é ele, não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia, sou eu mesmo. Então, lhe perguntaram, como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu, o homem, que se chama Jesus, fez barro. Ungiu meus olhos e me disse, vai se lavar em Siloé. Eu fui e me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe, onde está esse homem? Ele disse, não sei. Então, levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então, os fariseus lhe perguntaram, como é que tinha recuperado a vista? Ele disse, alguém colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então, os fariseus disseram, esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Outros diziam, mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego, o que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu, é um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista, até que chamaram os pais dele e perguntaram, este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram, sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isto não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus que haviam combinado a expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, é maior de idade, perguntem a ele. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram, confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. E ele respondeu, se ele é pecador isso eu não sei, só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eles insistiram, que é que ele fez? Como foi que abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram, você é que é discípulo dele, nós porém somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu, isso é de admirar, vocês não sabem de onde ele é, no entanto ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram, você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe, você acredita no filho do homem? Ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse, você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse, eu acredito, Senhor. E se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram, será que também somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Ver a luz significa nascer. Nós nascemos para a luz da nossa vida verdadeira, quando conhecemos o amor de Deus por nós e somos capazes de amar como Ele. Antes, vivíamos nas trevas, não víamos a realidade, mas sim os delírios dos nossos medos e do nosso egoísmo. O caminho pascal nos faz nascer porque nos mostra o amor infinito de Deus na sua paixão por nós. Nestes domingos de quaresma, através dos textos do Evangelho de João, a liturgia faz-nos percorrer um verdadeiro caminho batismal. No domingo passado, Jesus prometeu à samaritana o dom da água viva. Hoje, curando o cego de nascença, revela-se como a luz do mundo. No próximo domingo, ressuscitando o amigo Lázaro, apresentar-se-á como a ressurreição e a vida. Água, luz, vida. São símbolos do batismo. Sacramento que emerge os crentes no mistério da morte e ressurreição de Cristo, libertando-os da escravidão do pecado e dando-lhes a vida eterna. A liturgia deste domingo, denominada Letare, convida a alegrar-nos, a rejubilar, assim como proclama a antífona da entrada da celebração eucarística, Alegra-te, Jerusalém, e vós todos que o amais, reuni-vos, exultai e rejubilai, vós que estáveis de luto por ela, alimentar-vos-eis da abundância do vosso conforto. Qual é a razão profunda desta alegria? A resposta é nos dada pelo Evangelho deste domingo, no qual Jesus cura um homem cego de nascença. Detenhámonos um pouco na narrativa do cego de nascença. Os discípulos, segundo a mentalidade comum do tempo, dão por certo que a sua cegueira seja consequência de um pecado seu ou dos seus pais. Ao contrário, Jesus rejeita este preconceito e afirma nem ele pecou nem seus pais. Mas foi assim para se manifestarem as obras de Deus. Que conforto nos oferecem estas palavras? Elas fazem-nos ouvir a voz viva de Deus que é amor providente e sábio. Perante o homem marcado pelo limite do sofrimento, Jesus não pensa em eventuais culpas, mas na vontade de Deus que criou o homem para a vida. E por isso, declara solenemente, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E imediatamente Jesus passa a ação. Com um pouco de terra e de saliva, faz lama e com ela unge os olhos do cego. Este gesto refere-se à criação do homem, que a Bíblia narra com o símbolo da terra plasmada e animada pelo sopro de Deus. Jesus, Adão, de fato, significa barro. E o corpo humano é composto de elementos da terra. Curando o homem, Jesus realiza uma nova criação. Mas aquela cura suscita um debate animado, porque Jesus o realiza no sábado, transgredindo, segundo os fariseus, o preceito festivo. Assim, no final da narração, Jesus e os cegos são expulsos pelos fariseus. Um porque violou a lei, e o outro porque, apesar da cura, permanece marcado como pecador desde o nascimento. Ao cego curado, Jesus revela que veio ao mundo para fazer um juízo, para separar os cegos curáveis dos que não se deixam curar, porque presumem ser sadios. De fato, é forte no homem a tentação de construir para si um sistema de segurança ideológica. Também a própria religião pode tornar-se elemento deste sistema, assim como o ateísmo, o laicismo. Mas, fazendo assim, permanece-se cego pelo próprio egoísmo. A pergunta que o Senhor Jesus dirige àquele que tinha sido cego, constitui o ápice da narração. Tu crees no Filho do homem? Aquele homem reconhece o sinal realizado por Jesus e passa da luz dos olhos para a luz da fé. Creio, Senhor. Devemos evidenciar como uma pessoa simples e sincera, de modo gradual, realiza um caminho de fé. Num primeiro momento, encontra Jesus como um homem entre os outros. Depois, considera-o um profeta. Por fim, os seus olhos abrem-se e o proclamam Senhor. Em oposição na fé do cego curado, está o endurecimento do coração dos fariseus, que não querem aceitar o milagre, porque rejeitam em acolher Jesus como o Messias. A multidão, ao contrário, detence a discutir sobre o que aconteceu e permanece distante e indiferente. Os próprios pais, os pais do cego, sentem-se amedrontados pelo juízo dos outros. E nós? Que atitude assumimos diante de Jesus? Às vezes a nossa vida é semelhante à existência do cego que se abriu à luz, que se abriu a Deus, que se abriu à sua graça. Às vezes, infelizmente, é um pouco como a vida dos doutores da lei. Do alto do nosso orgulho, julgamos os outros e até o próprio Senhor. Neste domingo, nós somos convidados a abrir-nos à luz de Cristo para dar fruto na nossa vida, para eliminar os comportamentos que não são cristãos. Todos nós somos cristãos, mas todos nós, às vezes, temos comportamentos não cristãos, atitudes que são pecados. Também nós, por causa do pecado de Adão, nascemos cegos. Mas na pia batismal, fomos iluminados pela graça de Cristo. O pecado tinha ferido a humanidade, destinando à obscuridade da morte. Mas em Cristo resplandece a novidade da vida e a meta a qual somos chamados. Nele, fortalecidos pelo Espírito Santo, recebemos a força para vencer o mal e realizar o bem. De fato, a vida cristã é uma conformação contínua com Cristo, imagem do homem novo, para alcançar a comunhão plena com Deus. O Senhor Jesus é a luz do mundo, porque nele resplandece o conhecimento da glória de Deus, que continua a revelar, na complexa trama da história, qual seja o sentido da existência humana. No rito do batismo, a entrega da vela, acesa no grande sírio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, é um sinal que ajuda a compreender o que acontece no sacramento. Quando a nossa vida se deixa iluminar pelo mistério de Cristo, experimenta a alegria de ser libertada por tudo o que ameaça a plena realização. Nestes dias que nos preparam para a Páscoa, reavivemos em nós o dom recebido no batismo, aquela chama que, às vezes, arrisca ser sufocada, alimentando-a com a oração e com a caridade em relação ao próximo. Senhor Jesus, somos todos cegos desde o nascimento. Não conhecemos a Deus, mas o nosso olho é feito para a luz e quando ela vem, revela em nós a obra de Deus que abre os olhos aos cegos. Queremos mergulhar em Ti, enviado do Pai, para escutar a Tua palavra. Quem a escuta vem à luz, tem a sua verdadeira identidade de homem livre. A luz é princípio de tudo, faz existir e conhecer, gozar e amar. O contrário da luz é a treva e a noite, a cegueira e o engano, a tristeza e o ódio, a morte. Nós te bendizemos pela nova criação realizada pelo Teu Filho que remodelou a nossa humanidade e pela cura dos nossos olhos quando estão fechados ao próximo e à luz da Tua presença. Que Deus ilumine e abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto